E aí galera, como é que vocês estão aqui, Edu? E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre a quarta e última parte do Shift de Nefariox que é o Mistério do Mefor, espero que vocês gostem, bora pro vídeo! Bom, antes de começar o vídeo, aquela parada lá, se você puder compartilhar o vídeo eu agradeço imensamente e também se você puder deixar o like e se inscrever aqui no canal, a gente vai trazer mais conteúdo de Mefor, tá? Aí eu trago normalmente conteúdos atrelados a MMOs, também trago de vez em quando um vlogzinho então é muito importante aqui a sua inscrição, dar aquele likezinho e vamos lá, rapaziada! Bom, pra começar esse Mistério aqui, você vai precisar liberar uma missão de pedir na cidade de Bichon, tá? Então você vai precisar fazer essa missão, se você não fizer essa missão de pedir o pergaminhozinho, ele fica cinza pra você Então a missão, ela chama Por um Bem Maior Bem simples, feita essa missão Por um Bem Maior você vai ter acesso aí à primeira parte da quest, tá? Tem uma dicasinha que é, quando você for fazer essa missão Por um Bem Maior você vai precisar aceitar a missão de pedir, você só faz uma por vez, ela não é no automático E quando você chegar na região, você vai precisar selecionar o mob específico Não é qualquer mob do local que mata pra você contar pra quest É um mobzinho específico, eu mostro lá o local onde eu tô, bonitinho Vocês sigam e matem exatamente o mob onde eu tô, bem na curvozinha do mapa, tá? Então uma curvozinha que tem, tipo um U, né? Embaixozinho eu tô lá A primeira pista é pra começar o mistério É necessário falar com o NPC Nefaleox Lacaio Beleza? Vocês vão lá conversar com ele Então falando, vocês começam a primeira parte do mistério Assim que vocês falam com ele Ele pede pra você falar com o NPC Jung Na parte lá do mapa de Elite Do 1F da Necrópole do Nefaleox Aí vocês vão lá conversar com ele Eu vou lá conversar com ele Quando chega aqui Vocês vão precisar recolher 10 armas de Nefaleox No campo de caça de Hakgan E algoz fogo negro Então vocês vão matar os bichos da região, basicamente E vocês vão pegar essas armas Simples assim Ao completar, você vai retornar e falar com o NPC comerciante O Cho Do Yakdung Beleza? Feito isso Chegando nele Vocês vão precisar comprar algumas caixas de sucata Até vir o mapa Pode ir comprando até vir o mapa Veio o mapa Para de comprar Show? Com o mapa em mãos Você vai usar o mapa Depois de você utilizar o mapa Ele vai pedir para você voltar para o Lacaio Na gruta E pular no precipício Essa parte aqui eu pensei Eu me embolei um pouquinho Eu pensei que era pular do precipício Mas não É pular no precipício Tinha que pular realmente dentro Aí você pensa que vai morrer Mas não morre Beleza? Você vai ser teletransportado para uma gruta Nessa gruta Que vocês vão estar Que é a gruta subaquática Que vocês vão derrotar sem nefariocs Tá? Então vai matando os nefariocs Beleza? No fim Que você terminar sem nefariocs Você mata todos esses bichos que tem Ele vai invocar o boss Para vocês Beleza? Que aí é a última pista Que é a pista 8 Que é enfrentar o chefe touro malvado abissal Feito isso Você completa totalmente aí o seu pergaminho E basicamente é isso Para você receber todas as recompensas E desbloquear os andares 2F, 3F e 4F Lá do vale oculto de bicho Que isso é um critério que tem Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou já deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações para não perder nada Me sigam nas redes sociais Que está aparecendo aqui embaixo Valeu Falou Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho